Olá, galera do Pode Crer! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos falar sobre vida espiritual, sobre fé, sobre coisas que importam, entendeu? Sobre o reino de Deus. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. E esse é o nosso podcast. E hoje, não, antes da gente falar do nosso convidado, eu tenho que pedir pra vocês já deixarem o like de vocês, né? Muito importante. Compartilha esse vídeo, comenta aqui quem você quer ver aqui no Pode Crer. Se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais. Assista também os nossos cortes, né? Se você não quer assistir o podcast inteiro, nós temos também os cortes aí dos nossos convidados. E agora se preparem, meus amigos, porque a convidada de hoje... Convidada internacional. Internacional. Nosso primeiro convidado internacional. E além disso, eu acho que ela tá no top 3, assim, das pessoas mais pedidas no Pode Crer, tá? Elaine Martins! Eu falei pra Elaine que desde o primeiro episódio, começaram a pedir Elaine Martins, Elaine Martins, só que Elaine Martins não estava aqui no Brasil. Olá, pessoal! Como você está? Eu estou bem. Ó, muito chique, né? Olha! Elaine Martins, como é que você está? Feliz demais de estar aqui com vocês. Eu fico acompanhando também, né? Falei, vai chegar a minha vez, hein? Vai chegar a minha hora, hein? Porque a gente já tinha mandado a letra, né? Aham, eu falei, vai chegar a minha hora, eu vou chegar lá. E cá estamos. Ai, a gente está muito feliz também. Eu também. Tem um seguidor nosso, é que eu esqueci de ver o nome dele, gente, que ele pedia muito, Elaine Martins. Ei, esme aqui! Sonho realizado. É, exatamente. Conta pra gente como que está sendo a vida esse último ano nos Estados Unidos. Ui, calma. Vai começar a falar inglês, hein? Jesus, olha, eu vou falar pra vocês. Que ano? Que ano? 2022? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Não foi fácil, não. Eu digo que eu passei por uma montanha russa, que quando eu achava assim, não, está estabilizada, agora a gente vai ficar assim. E de repente vem aquele frio, você desce de novo. E quando você pensa que não, você vira. E tem montanha russa hoje que vira de cabeça pra baixo, que vai de ré. Eu falo, gente, eu estou nessa, na pior possível. Não é possível. Porque foi um ano muito desafiador. Eu não vou dizer que eu vivi, eu estou dizendo que eu estou vivendo um momento assim, muito desafiador, muito diferente. E quem olha, diz assim, nossa, Elaine, você está morando nos Estados Unidos. Uau! Meu Deus! Que top! Que legal! Nossa, que privilégio, que oportunidade! E eu vou dizer, imigrar não é fácil. É outra cultura, tudo diferente, outra língua, né? É tudo. É tudo, literalmente, tudo em todas as áreas. Elaine, qual área você acha que tem mais dificuldade? Em todas? E tem o quê? Tem um ano que você está lá? Um ano. Você foi logo depois do Louvorzão ou no Louvorzão você já estava lá? Eu fui antes do Louvorzão, aí vim cantar no Louvorzão e voltei. Gente, que loucura. Loucura. E para os seus filhos, né? Eles têm quantos anos? Josué tem oito. Joab tem cinco. Eles foram com sete, quatro. E, assim, eles também tiveram dificuldade de adaptação. O Joab, um pouco mais, por incrível que pareça. O Passula. O Joab, ele ficou bem impactado. Ele sofreu bastante. Eu lembro que eu tive que fazer plantão na porta da escola. Dizer para ele assim, eu estou aqui. Eu ia para a escola. Ficava lá dentro do carro. E toda hora eu ia lá na sala dizendo, eu estou aqui. E voltava dizendo, eu estou aqui. E eu tive que tirar ele da escola. Tive que trocar ele de escola. Eu não quero ficar aqui. Ai, meu Deus. Eu quero a minha escola do Brasil. Eu quero... Porque o Joab é muito comunicativo. Igual a mãe dele, né? Falante igual a mãe dele. Então, ele dizia assim, eu quero falar. Eu quero conversar. Então, assim, ele estava numa escola que ninguém falava português. Não tinha um professor que falasse português. Então, ele ficou assim, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Como é que faz? Nesse momento, eu confesso que eu me senti... Sabe o que você fala assim? Eu sou a pior mãe do mundo. O que eu fiz com meus filhos? E o Josué também. O Josué externa menos. Mas eu sentia no comportamento dele que ele também estava sofrendo. Então, assim, porque às vezes as crianças... A mãe conhece. Então, assim, às vezes as crianças... O Joab é o seguinte. Ele fala. Ele esbraveja. Ele grita. Ele... Não quero e tal. O Josué, não. O Josué, ele se cala. O Joab, eu sei o que está acontecendo. Porque ele fala. Ele se comunica. O Josué tem que conversar. O Josué tem que perguntar. E ele chega assim, caladão. E ele não olha nos meus olhos. E eu digo assim... O que foi? Nada não, mamãe. O que está acontecendo? Ele, não... Tem que insistir também. Aí eu vou lá no profundo e digo... Você lembra que a gente já conversou? Que eu sou sua amiga. Que eu quero cuidar de você. Que eu quero o melhor pra você. E que eu quero que você fique bem. Pra eu cuidar de você e pra você ficar bem, eu preciso que você confie em mim. Pra você me dizer o que está acontecendo com você. Porque não existe... Aí eu vou lá no fundo, no sentimento. Vou tocando no sentimento. Aquela música assim... Eu falo assim... Meu filho, não tem ninguém que queira o seu bem mais do que a mamãe. Fala pra mim o que está acontecendo. Então assim, eu tenho que ir lá e ir puxando. E puxando, mas com muita sabedoria. E aí ele vai falando aos poucos. Aí algumas coisas eu falo assim... Filho, tem certeza que foi assim que aconteceu? Já conhece. É. Você tem certeza? Não, mamãe. Não foi. Não, olha. Se você não for pra gente conversar falando a verdade... Então eu não quero conversar, não. Aí tem a hora que eu tenho que também... Ah, então eu não quero conversar, não, Josué. Então tá tudo bem. Não, então eu vou falar, eu vou falar. Ah, então vamos conversar. E pra você, o que foi mais difícil? Assim, falta da família, dos amigos? Você sofreu algum preconceito? Como que... Olha, inicialmente... A língua também, que é uma questão... Eu vou ser bem sincera pra você. Eu não queria ir. É uma coisa que... É meio chocante. Mas eu não queria ir de jeito nenhum. Porque eu nunca tive aquela coisa de que... Eu vou pros Estados Unidos e vai ser... Meu Deus, a minha vida! E tal, tal, tal. Porque eu não conhecia, mas eu tinha noção dos desafios que eu poderia enfrentar. Então eu pensei assim... Primeira coisa que eu pensei... Eu vou perder o controle da minha vida. Olha a minha cabeça assim... Eu vou perder o controle da minha vida, porque eu não vou ter ninguém. Eu não vou saber falar a língua. Eu não vou ter minha família por perto. Eu não vou ter os amigos por perto. Eu não vou ter as facilidades que eu tenho por perto. E aí, eu vou perder o controle da minha vida. Pensa numa pessoa que ouviu a música. Eu não perdi o controle, não. Mas ouvia dia e noite. Oh, meu Deus, tem certeza. Chorando. O senhor tem certeza que não perdeu o controle? Eu acho que o senhor perdeu. Não é possível, Deus! Sentindo o controle... O controle foi assim, ó. Literalmente. Mas qual foi o motivo pra vocês terem ido? Meu marido? E às vezes eu tenho vontade de falar assim... O Zé... Eu achava que tivesse partido de você. Nunca. O Zé lançou uma palavra profética. Quando nós não tínhamos um ano de casado. Ele disse assim... Daqui a 10 anos, quando eu fizer 40 anos, eu vou vir morar nos Estados Unidos. A gente era recém-casado. Só que eu... Isso nunca esteve no meu coração. E aí, quando ele lançou... Ele lançou a palavra e eu esqueci. E por incrível que pareça, gente, é uma coisa que assim... Eu tenho como provar. E como provar de verdade, né? Igual... Enfim. Eu tenho o e-mail. No dia do aniversário dele, de 40 anos, em 2021, a gente recebeu o e-mail. Dizendo, vai lá fazer a sua entrevista. Que seu green car foi aprovado. Não. Eu falei assim... Seis horas do meio. Eu falei assim... Eu não tenho o presente melhor pra te dar do que esse. E foi assim... A empresa... Diz assim... Olha, a gente vai dar a entrada no documento pra vocês. Não, foi a empresa dele. Não, foi uma empresa. De For You, que é o nome da empresa. Ah, tá. Eles disseram assim... A gente vai dar a entrada no documento pra vocês. E aí, eu falei assim... Como assim? Não, a gente vai... Vamos dar a entrada nesse documento? E eu pensei assim... Bom... Não tô perdendo nada, né? Mas... Tá bom. Passou o tempo. Foi tudo muito rápido. Você não esperava que fosse aprovada? Eu não esperava que eu fosse ser aprovada. Quando eles enviaram a documentação, eu liguei pra minha mãe. Minha mãe de oração, fechamento. Falei... Mãe... É... O Azed deu a entrada no green car e eu vou... E eu não quero ir. Aí, ela falou assim... Ué, como assim não quer ir? Falei... Não, não quero ir. Porque eu tô pensando assim... Se minha mãe fechar comigo na oração, eu vou ganhar esse negócio. E aí, ela falou assim... Como você não quer ir? Aí, eu falei... Mãe, eu não quero... Você não quer, mas você vai. Isso no telefone. Com essa voz que eu tô falando pra vocês. Você não quer, mas você vai. Essa promessa não é sua. Essa promessa é minha. Quando você ainda era criança, o Senhor falou comigo. Aí, eu falei... Mãe, tem a probabilidade... Não vai dar negativo. Porque o Senhor já traçou este caminho. Então, o ex que te digo, acabou, né? Eu falei... Mãe... Eu falei... Cara, a única pessoa... O time do Azed ganhou uma fortaleza. Eu falei... A única pessoa que eu poderia ter um suporte... Me agotonou no meio do caminho. Não, eu já... Houveram vezes... Chamada de vídeo. Mãe, eu não aguento mais ficar aqui. Ela... Aguenta! Aguenta sim. Você aguenta. Deus vai te dar força. Você vai passar pelo processo. E o Senhor vai te dar vitória. Eu falo... Gente... Alguém quer uma mãe dessa? Minha mãe é maravilhosa. Mãe, te amo. Mas é desse nível. E foi assim... Com 15 dias... O meu green card foi aprovado. 15 dias? 15 dias. Pô, é porque a gente ouve falar que é difícil saber essa. É difícil tirar visto, que dirá conseguir... O meu visto foi negado quatro vezes. O meu visto normal, de turista. E aí eu falei assim... Acho que só de raiva também agora eles vão... Só de raiva agora também. Pra me deixar morar lá. Gente, que loucura. Mas vocês têm alguma previsão pra voltar pro Brasil? Ou tá lá até... A gente tá lá até... Enquanto Deus quiser. Enquanto controle, entendeu? Ele que tá controlando o negócio todo. E a gente... Assim, eu... Sinceramente, eu não tenho... O que me faz permanecer nos Estados Unidos? A certeza de que foi Deus quem me levou. Porque, assim... Todo o processo, a documentação, do jeito que foi, da maneira que aconteceu... E com a... Realmente, eu tinha essa promessa. Então, assim... Não tem como eu dizer que não foi Deus quem me levou. Só que... O processo é muito duro. O processo é muito difícil. Porque eu percebo... E eu tenho... Eu percebo, não. Eu sei... Que o Senhor me levou pra lá pra tratar muitas coisas em mim. E ele disse assim... Eu me lembro que o Senhor falou pra mim assim... Eu vou te levar pra lá pra te esconder. E eu disse assim... Como que Deus vai esconder uma pessoa nos Estados Unidos? É meio... Não faz muito sentido, né? É tipo um paradoxo. Tipo... Deus, você vai me esconder nos Estados Unidos? Que é um lugar onde todo mundo quer ir pra aparecer? E é assim... Ele me tirou do meio de todo mundo. Me tirou realmente da parentela. Da casa, da família. Dos amigos. De todo mundo perto. E me levou pra um lugar pra eu ficar só. E esse momento foi assim... Um momento... Muito difícil. E... Mas eu tive muitas experiências com Deus. Eu tive experiências com Deus que eu ainda não posso falar sobre. Sabe? Porque são coisas que eu preciso que se... Que se concluam para que eu possa entregar de uma maneira completa. Eu não posso contar um testemunho pela metade. Mas eu vivi coisas com Deus que eu falo assim... Eu jamais imaginaria que a essa altura do campeonato... Eu fosse viver isso. Porque na minha cabeça é assim... Eu tô com 40 anos. E eu já tenho mais de 20 anos de carreira. E agora eu vou... Viajar menos. Eu vou ficar mais em casa. Eu vou cuidar mais dos meus filhos. Eu vou curtir mais a minha família. E o senhor falou assim... Bora começar tudo de novo. E eu não tava pronta pra isso. E o seu coração hoje? Ele tá mais em paz? Hoje, sim. Hoje o meu coração tá mais em paz. Eu vivi... Os meus primeiros oito meses... Foram os piores da minha vida. Foi assim... Eu comparo... Gente, eu tô falando uma coisa assim... Muito séria. E é uma coisa assim... Muito verdadeira. Eu comparo a minha ida aos Estados Unidos... A perda do João. De tanto que foi doloroso pra mim. Você fala assim... Nossa, Elana. Mas você perdeu um filho. E você tá comparando... Porque psicologicamente... Quando você se muda, você vive um luto. Porque você perde tudo... O que você tem pra você... Tipo... Você começa tudo de novo. E eu literalmente... Eu deixei tudo... E comecei tudo do zero. Então isso pra mim foi muito difícil. Eu acho muito interessante... Quando você fala isso, né? Porque quando a gente pensa... Ah, fulano foi morar nos Estados Unidos, né? Nossa, deve estar super feliz. Os Estados Unidos... Tem aquela visão... Exatamente. Dos Estados Unidos. Vai sair gastando. Porque não é... Porque a gente pensa assim... Pensa nos Estados Unidos... Pensa... Disney. Gente... Os Estados Unidos não é feio de Disney. Não é... Não é assim que funciona. E a gente precisa trabalhar... Viver... E a vida lá... É completamente diferente... Da minha vida aqui. Os cultos são diferentes... As igrejas são diferentes... As pessoas são diferentes... Tá todo mundo trabalhando... Tá todo mundo buscando alguma coisa... Tá todo mundo... Tipo assim... As pessoas não têm tempo... Porque tá todo mundo querendo alguma coisa... Trabalhando pra conquistar alguma coisa... E quem tá lá há muitos anos... Também tá tentando se organizar... E eu vou dizer... 90... Eu não sei... Eu não sei a porcentagem... Mas eu acredito... Que 90% das pessoas que estão lá imigrantes... Não têm documentação... Então assim... É muito difícil... Às vezes eu tinha vergonha de dizer que eu tenho green card... Eu chegava no lugar e falava assim... Você tem... Eu tenho... Às vezes eu falava assim... Eu tenho vergonha... Não vergonha do que eu tenho... Do que Deus me deu... Porque eu sei que foi Deus que me deu... Mas eu me sinto... Não... Acho que a palavra não é vergonha... É constrangida... Eu me sinto constrangida... Porque tem gente lá... Que tem até isso há muitos anos... 20 anos... 27 anos... Igrejas que eu cheguei dos pastores dizendo assim... Eu tenho 27 anos aqui... Eu nunca mais voltei ao Brasil... Porque eu ainda não tenho documentação... Mas eu creio que o Senhor vai me dar... E eu cheguei lá com a minha documentação... Eu digo... Deus... Não tem como não ser a sua mão... Mas eu sinto... Literalmente... A mão dele... Me moldando... E me apertando... E me amassando... E eu falei... Deus... Por que... Que o Senhor me tirou... Do Brasil... Depois de o Senhor ter feito a minha história... E o Senhor está me levando para um lugar... Porque eu falei assim... É como se eu tivesse um livro... E o Senhor pegou o meu livro... E fechou... E disse assim... Eu vou abrir... Um novo livro... Para começar uma nova história... E o Senhor falou assim... Comigo assim... Eu não coloco... Vinho novo... Em odre velho... Eu falei assim... Deus... Não é possível que eu estou ouvindo isso... Eu não coloco vinho novo em odre velho... Porque a palavra diz... Jesus falando... Porque você coloca o vinho no odre... E ele fermenta... Só que ele... Conforme ele fermenta... O odre toma o formato... Daquele vinho já fermentado... E está tudo bem... Mas se você enche ele... Com um vinho novo... Aquele odre já tomou aquele formato... E ele se rompe... E o Senhor falou assim... O que eu tenho para fazer na sua vida... Do jeito que você está hoje... Quem você é hoje... Você não vai suportar... Porque eu tenho algo novo... Então eu preciso... Dar uma repaginada na Elaine... Eu preciso dar uma reformulada na Elaine... Eu preciso moldar o vaso da Elaine de novo... Para ela entender... Que quando acontecer... Ela saber que não é nada sobre ela... É sobre o que eu estou fazendo... Gente... A gente tem o quê? 15 minutos de podcast... Eu já estou... Cara... Isso é muito incrível... E passar por todo esse processo... Fortaleceu a sua fé... Mas você teve algum momento ali... De querer... Sei lá... Falar... Deus... Não estou conseguindo confiar... Não estou conseguindo ter fé... Porque está difícil... Você teve esse momento? Eu tive um momento... Em que eu... Em que eu... Percebi... Que eu não... Tinha fé suficiente... Eu fui passando... Processos e processos e processos... E eu confiando em mim... Porque eu pensando... O controle... Ainda está comigo... E já não estava mais na minha mão... Desde o momento em que eu saí do Brasil... Ele falou assim... Perdeu... Acabou... Agora está comigo... Literalmente... E teve um dia... Que eu me vi dentro do carro... Ouvindo uma canção... E eu disse... Foi... Parece que a minha ficha caiu... E eu falei assim... Eu comecei a chorar... E eu falei... Deus... Meu Deus... Eu preciso do seu perdão... Porque eu tenho tantos anos de crente... Eu tenho tantos anos te servindo... E eu... Tenho tanto tempo... Que eu prego a tua palavra... Que eu falo do Senhor... Mas aqui eu descobri... Que eu não confio no Senhor... E esse momento foi assim... Foi só eu e Deus... Eu estava no carro... E... Eu comecei a ouvir o som muito alto... E falando com Deus... E orando a Deus... Dizendo... Me perdoa, Senhor... Como eu sou... Como eu... 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 Eu cheguei a esse ponto... De... 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 Por que... Que eu falo tanto do Senhor... E não confio no Senhor... Porque as coisas foram acontecendo... E eu fui perdendo... A esperança... Dizendo assim... Como é que vai ser agora? E agora? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Porque eu queria dar o meu jeito... Eu queria ter... Fazer do meu jeito... Porque se eu estivesse aqui... Eu ia pedir alguém... Eu ia falar com alguém... Alguém ia resolver... Porque... Eram coisas que eu tinha que pedir alguém... Para fazer um apoio... Um apoio... Um apoio... Fazer um... Uma consulta... Eu... Troquei eu... Eu tinha que pedir alguém... Para fazer uma consulta para mim... Você pode fazer uma consulta... Você perdeu sua independência... Total! Você pode fazer uma consulta para mim... Pedir para fazer uma consulta... Para mim... Para o meu filho... É tal... Esse aqui é o hospital... Esse aqui é o lugar... E a doutora é assim... Você pode fazer para mim? E aí demorava... Dois... Três dias... Não é que a pessoa é ruim... É porque a pessoa também tem os seus afazeres... Eu ficava constrangida de ficar assim... Não esquece não... Faz ela lá para mim... E tal... Eu passei assim... Pô... Se eu estivesse no Brasil... Eu não precisaria nem pedir... Porque eu já tenho fulano... Porque eu já tenho não sei o que... Eu tenho a minha médica... Que ela já faz para mim... E de repente... Eu venho reclamando... Reclamando... Eu falo... Deus... Porque ele te tira da sua zona de conforto... Porque eu... Preciso confiar no Senhor... Eu preciso viver o que eu prego... Literal... Porque... Confiar em Deus... Mas dando o seu jeitinho... É uma lesa... Você confiar em Deus... Mas... Amigo... Tem como você resolver um negócio para mim... Rapidinho? É fácil... Dizer que você confia em Deus... Mas você diz assim... Doutora... Passa uma receita para mim... Porque o meu filho está passando mal agora... E não sei o que... Não sei o que... É fácil... Agora você confiar em Deus... E não ter ninguém... Eu me lembro que eu tenho... A minha amiga... Doutora Lívia... Eu comecei a conversar com ela... Conversando... Conversando... E eu fui falando... Lívia está assim... Assim... Ela falou assim... Elaine... Você não tem ninguém aí... Você só tem Deus... Quando ela falou... Você só tem Deus... Virou uma outra chave... Porque assim... A gente... Deus vai falando... É tudo que eu tenho... Falei... Mano... Meu Deus... É tudo... É tudo que eu preciso... É o suficiente... Não é tudo que eu tenho... É tudo que eu preciso... Se eu só tenho Deus... Eu tenho tudo... E foi a hora que... As coisas começaram a me despertar em mim... Eu falei... Se eu falar com ele... Ele vai fazer... Só que era muito mais fácil... Eu chegar e pedir... Eu comecei a orar... Gente... Eu orei para o meu filho se adaptar na escola... Sabe... Coisa que você fala assim... Que se fosse aqui... Eu nunca... Eu ia fazer essa oração... Deus... Por favor... Deus... Por favor... Eu... Eu lembro de eu orando... Eu chorando... Eu pondo as mãos na cabeça do Joab... E do Josué... Eu dizendo... Deus... Por favor... Ajuda os meus filhos a se adaptarem na escola... E eu falei assim... Isso... É depender de Deus... No sentido literal... Não é só... Eu não tinha outra opção... A não ser depender dele... Sabe... Porque não tinha ninguém... Para fazer para mim... Ele estava em uma escola... Ninguém falava inglês... E eu falei... Deus... Envie alguém... Para ajudar o meu filho... Olha... Olha a oração... Que tipo assim... De repente... Você vai pensar assim... Ah... Lani... Mas isso não é nada... Isso não é nada... Para quem não está precisando... Mas para mim... Naquele momento... Era tudo o que eu precisava... Porque o Joab... Gritava... Eu não quero ficar aqui... Eu quero a minha escola do Brasil... Eu não gosto desse lugar... Meu filho com 4 anos de idade... Eu dizia assim... O que eu fiz com o meu filho... Você sofreu uma coisa... Mas vê o seu filho passando por isso... Eu falei assim... O que eu fiz com o meu filho... Meu Deus... O que está acontecendo... E eu chorando... O Ozeia chorando... E o Joab chorando... E eu dizendo... Deus... Envie alguém... Eu lembro que a gente trocou ele de escola... E a gente conseguiu uma... A escola disponibilizou uma psicóloga... Brasileira... E eu falei assim... Não tem outra coisa... A falar... A não ser... Foi Deus quem fez isso... E eu cheguei para ela... O nome dela é Simone... E eu falei... Minha Simone... Você é fruto da minha oração... Foi... Eu falei para ela... Você é fruto da minha oração... Eu orei por você... Eu não sabia que Deus ia te enviar... Mas eu orei por você... Sem saber que você viria... Deus te enviou... E foi quando ela começou a conversar com ele... Porque ele queria falar em português... E ela começou a se comunicar com ele... Conversar com ele... Aquela coisa toda... Hoje... Hoje... Aqui... Eu estou no Brasil... Eles estão de férias... Eu estou em junho... E o Joab... Todos os dias... Ele diz assim... Mamãe... Quando é que a gente vai voltar para casa? E foi num período curto... Essa mudança... Um ano... Gente... A pessoa falou assim... Nossa... Mas passou tão rápido... Para a gente... Dez anos... Para mim... Eu envelheci dez anos... Gente... Olha... Eu não sei o que dizer... Tudo... É tudo... Tudo novo... Deus é assim... Eu tenho que aprender... Só para você chegar... E a pessoa falar assim... O que você quer? E eu... É... I'm sorry... I don't know... É... E pegar o tradutor... E você tentar falar... Tipo... Coisa simples... Coisa simples... E você travar... E você dizer assim... Eu não sou ninguém aqui... Mas assim... Eu não sou ninguém... E não é no sentido de não ser ninguém... A Elaine Martins... A cantora Elaine Martins... Não era sobre isso... Tipo assim... Meu Deus... Eu não sou ninguém aqui... Ninguém me conhece... Ninguém sabe quem eu sou... Porque eu tenho aquela... A gente tem uma facilidade de... A gente chega aqui... Em qualquer lugar... Não é que a pessoa me conhece não... Mas é que o brasileiro é assim... Sim... Oi... Bom dia... Tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Não... Lá eles são diferentes... A cultura é diferente... Eles não dão bom dia... Boa tarde... Boa noite... A gente aprende no verbo to be... Good morning... Good afternoon... Good night... Não... É difícil... O máximo... Você vai no mercado... E eles passam... O... 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 Tudo bem? I'm good? Ok? E quando termina... Tipo assim... Have a nice day... Até que eu falo assim... Gente... Que negócio é de have a nice day? O que é que é isso? Isso é toda hora... Que todo lugar que eu vou... Por que eles diziam... Have a nice day... De manhã, de tarde, de noite? Qualquer horário... É tipo assim... Tenha um bom dia... Qualquer horário... Tenha um bom dia... É aquela coisa meio robotizada... Robotizada assim... Have a nice day... Eu falo assim... Cadê o... Oi... Tudo bem? Tudo bem... Pode ser no Pix? Pode ser no sei o quê? É... Não... Ih, não passou o cartão, não! Pode passar outro cartão? Não sei o quê? É... É o nosso natural... Gente... É que... Eu fico pensando... São mínimos detalhes... Que fazem uma diferença... Porque quem conhece... Você sabe que você é... Falante... Não... Não só falante, né? Mas é simpática... Eu sou comunicacionista... Chega a falar com todo mundo... Elanine... E... O seu ministério... Né? Porque você ministra em igrejas... Lá nos Estados Unidos... Tudo mais... Você teve algum receio em relação ao seu trabalho? Ou você entendeu que poderia ser o momento de deixar isso em segundo plano? Eu não tive escolha... Eu... Eu fiquei nove meses sem ministrar... Assim... No sentido de fazer agenda de tal... Porque eu não conseguia... Eu literalmente... Não conseguia... Eu travei... Porque foi o tempo que eu fiquei falando... Por que Deus? Por que Deus? Por que Senhor? Por que... Então... Eu não consegui... Eu não tinha estrutura emocional... Para deixar o Joabe do jeito que ele estava... Para deixar o Josué do jeito que ele estava... E o Azeias... Porque quem me levou para lá... Pela misericórdia do Senhor... Foi o Azeias... E o Azeias com um mês... O nosso... Welcome to America... Foi o nosso acidente... Com uma semana que a gente chegou lá... Uma semana... Eu saí num monte de revista aqui do Brasil... De um acidente que foi assim... Foi uma loucura aquilo... A mulher veio do nada... E bateu no carro... Eu não estava... Ela bateu exatamente no lugar onde eu estava... O Joabe desmaiou duas vezes... O Josué... Eu tive que fazer... Eu tive que levar eles... Para fazer um acompanhamento... Porque eles ficaram com trauma... Entendeu? Por exemplo... Hoje... Toda vez que acontece alguma coisa... O Joabe fala assim... Tem que ter cuidado... Porque eu lembro daquele carro vermelho... Mamãe... Cuidado com aquele carro... Cuidado com aquele carro... Exatamente assim... Então assim... O nosso Welcome to America... Foi o acidente... E as crianças foram naquela coisa toda... E o Azeias... Depois do acidente... Ele falou assim... Eu não quero ficar aqui... Uma semana... Um mês... Eu não quero ficar aqui... Dois meses... Eu não quero ficar aqui... Eu nunca vi meu marido... Quem conhece o Azeias... Sabe que ele é assim... Seco... Ele tem... Na verdade... Serenidade... Muita serenidade... Mais ou menos... Tá? Vou falar não... Porque ele não está aqui... Então eu posso... Porque o pessoal pensa assim... Não, Elaine... Porque você é muito falante... Você é muito não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Mas eu sou assim... Essa mulher bate no marido... E não é assim... Porque o Azeias... Ele tem o jeito dele... Azeias é um pouco nervoso... Azeias ele tem mais um jeito ungente... Mas... Não parece... Eu sou chorona... Claro que não parece... É isso que eu falo... Engana... Eu falo você... Engana as pessoas... Porque as pessoas olham pra mim... E pensam assim... Não... Eu sou mulher boda nesse homem... Gente... Acreditem... Ele comprou a minha... A passagem... Sem me contar... E falou assim... Você tem um mês e meio... Pra você arrumar essas coisas... Pra gente ir embora pros Estados Unidos... Eu vou matar você... Como que você faz um negócio desse... Não me conta... Ele... Um mês e meio... O Azeias... Mas você... Porque ele também já sabia... E Deus sabia... Que eu ia ficar enrolando... 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 E eu não ia... Então Deus falou assim... Vai, Azeias... Vai... Mostra lá... Que tu... Tu manda nesse negócio... E ele comprou a passagem... Com um mês e meio... Pra eu arrumar tudo... Assim... De repente... Então assim... Foi tudo muito... De repente... E quando isso tudo... Eu... Eu... E aí eu vi o Azeias... Chorando... Dizendo assim... Eu não quero ficar aqui... Eu quero ir embora... Eu me arrependo... De ter vindo pra cá... E foi quando o Senhor... Falou pra mim assim... Você vai ficar... Você vai ajudar... Os seus filhos a ficarem... E você vai ajudar... O seu marido a ficar... Mas eu não quero ficar... Sendo que você... Era a primeira que eu... Mas eu nem queria vir... O Senhor me traz pra cá... E ainda eu tenho que ajudar... Todo mundo a ficar... Mesmo não querendo ficar... Sim... Eu disse... Ok... Todas as coisas... Cooperam para o bem... Daqueles que eu amo a ti... Né Senhor... Então a gente vai ficando... Mas eu não tinha estrutura emocional... Pra isso... E eu vou falar sobre emoções... Uma coisa que eu... Eu faço questão de falar hoje... Eu... Hoje... Eu experimentei... A ansiedade... De uma maneira que eu... Não sabia que existia... Eu vi as pessoas falando sobre a ansiedade... Eu dizia assim... Eu não menosprezava... E eu não desacreditava... Mas na minha cabeça... Eu falava assim... Gente... Como que isso existe? É... Porque quem não passa por isso... Não consegue ter dimensão... Não tem dimensão... Do que acontece com o nosso corpo... Não tem dimensão... Eu falei... Isso não existe gente... Como que... Isso não existe... Como que pode acontecer isso? Aí as pessoas falam assim... Não... Mas eu não tinha força pra levantar... Não tinha força pra respirar... Eu não sei o que... Eu não sei o que lá... Mas é psicológico... É físico... Sim... Exatamente... Eu falo assim... Como assim? E aí eu não conseguia fazer as agendas... Eu não fiz agenda durante nove meses... Porque eu fiz algumas... E algumas que eu fui... Eu fiquei mal... Eu chorei muito... Mas sabe que você recebia o convite... Mas você não aceitava? Eu não conseguia ir... Eu cheguei... Teve convite que eu fui... Já me retratei... Sabe? Com quem era de direito... Mas teve convite que eu falei assim... Eu não consigo ir... Eu não consegui ir... Eu simplesmente não consegui... Eu travei... E eu já liguei depois... Eu até fui na igreja... Numa outra oportunidade... E falei... Olha, pastora... Me desculpa... E eu não tinha... Porque foi... Foi quando eu experimentei... Eu tava deitada... E de repente... Eu fiz assim... Eu acordei assim... E o meu marido falou assim... O que é que foi? Eu falei... Eu falei... Eu não consigo respirar... E chorando... Eu não consigo respirar... Eu não consigo respirar... Ele falou assim... Elane, pelo amor de Deus... O que é que tá acontecendo? Eu falei... Eu não sei... Eu não sei... Eu só chorava... Tinha que eu fiquei toda arrepiada... Eu só chorava... Eu dizia assim... Eu fui no banheiro... Eu liguei o ar... O ar tava ligado... Eu me abanando... Ele me abanando... Eu falei... Não é isso... Eu não consigo respirar... O que é que tá acontecendo? Eu vou morrer... A sensação é a pior possível... Eu fui pro hospital... Eu fui pro hospital... E eu tipo assim... Eu fiz os exames... E aí os médicos falavam assim... Não... Você não tem nada... É como se Deus... É como se Deus estivesse falando assim... Você não tem nada... Tá? Você não tem nada físico... Você não tá com problema nenhum... Você não tá com doença nenhuma... Você tá... Você precisa ter controle emocional... Então vamos lá... Vamos conversar... Vamos acalmar os ânimos... Vamos dar uma confiada em mim... Você já tinha feito terapia... Alguma coisa que psicólogou antes? Eu sou terapeuta sistêmica... Mas santo de casa... Não faz nada... Não faz nada... Não tem como... Eu sou terapeuta sistêmica de família... Atendo criança... Atendo adolescente... Atendo casais... Conversa com pessoas... Aí você se viu no lugar dos seus pacientes... E eu falei assim... Como assim? Meu Deus... O que que tá acontecendo? E eu procurei... A minha médica... Que foi quem me deu o curso da terapia sistêmica... A doutora Marisette... E eu falei... Conversei com ela... Eu falei assim... O que que tá acontecendo comigo? Eu olhei pra mim... Eu falei assim... Eu não tô me reconhecendo... E foi nesse exato momento... É que eu falei assim... Eu tenho Deus... Eu só tenho Deus... E tenho tudo... E eu preciso confiar nele... Senão eu vou surtar... Eu pensei assim... Se eu me deixar levar... Sem confiar em Deus... E me deixar levar pelo que tá acontecendo... Eu vou surtar... Os meus filhos vão se desestabilizar... O meu marido vai desestabilizar... E vai dar tudo errado... Aí tudo desaba... E aí eu pensei assim... Meu Deus... O que que eu vou fazer? Aí eu lembrei... Jejum e oração... Jejum e oração... Aí eu comecei... Jejum e oração... Jejum e oração... Eu falei pro meu marido... Amor... Vamos intensificar as nossas orações... Porque a gente precisa fazer alguma coisa... Pra movimentar o céu em nosso favor... Porque eu sei que existe... Porque eu experimentei... Eu experimentei da crise de ansiedade... Eu experimentei do físico... Do emocional... Mas eu também sei que existe o espiritual... E eu sei que se eu movimentar os céus... Com as minhas orações... Se eu pedir a Deus... Ele tem o poder pra controlar as minhas emoções... Ele tem o poder pra me ajudar... Eu conversei com uma pessoa? Sim... Eu conversei com uma psicóloga? Sim... Ela me deu conselhos? Sim... Ela me ajudou a encontrar algumas chaves? Sim... Mas a coisa assim... Crucial pra mim... Foi quando eu falei assim... A partir de hoje... Eu falei pro Zé... A gente vai orar todos os dias... Nós quatro juntos... Porque a gente orava assim... Eu aqui... Ele lá... A gente orava... Fazia aquela oração comum... Sabe? Pras crianças na hora de dormir... Aquela oração mecânica... Senhor... Vamos dormir... Aquela coisa toda... Eu falei... Não... A gente precisa fazer algo diferente... Aí eu recebi um azeite... E eu falei assim... Eu vou ungir as crianças todos os dias... O azeite falou assim... Vou ungir as crianças... O azeite ungia as crianças... Me ungia... Eu ungia ele... E dizendo... Deus... Olha pra nós... Faz alguma coisa... E tal... E depois que eu lutei... Esses nove meses... Esses oito meses... Que eu fiquei... Por quê? Por quê? Por quê? Quando chegou em novembro... Eu falei assim... Deus... Tá bom... Eu já entendi... Eu posso crer... Eu vou crer... E eu vou confiar no senhor... O senhor vai fazer... Só que quando eu falei assim... Tá bom... Eu tava assim... Ele... Não... 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 O controle me dá... Não... Tipo brigando com ele... Tá bom... Tá bom... Não quero mais nada não... Fica aí... Quando eu fiz isso... Eu pensei assim... Agora vai dar certo... Não... Tu passou por mais provação? Foi a hora que ele... É como se ele tivesse assim... Agora eu vou ver se você vai confiar... Mesmo... Tá este final... Mas assim... Agora eu quero ver se você realmente... Vai confiar... Senhores e senhoras... Ladies and gentlemen... Foi mais difícil ainda... E eu passei novembro, dezembro e janeiro... Uma loucura... E aconteceram coisas que eu falei assim... Não é possível... Que se fala assim... A Elane Martins passou por isso aqui... É mentira! Que aconteceu isso nada? E é o que eu digo... Eu não posso contar ainda... Porque eu preciso ter a conclusão... Eu tô no processo... Não seja por isso... Você volta aqui pra... Tem que voltar... Não, eu tenho que contar, gente... Eu vou... I promise... Eu vou voltar... I will... Eu vou voltar... E eu vou contar... E eu... E foi quando o senhor... Sabe? Ele tipo que... Me... Falou assim... Vamos ver... Ele me colocou numa prensa... Prensa, 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 prensa... Só que eu tinha um propósito... Eu disse assim... Deus... Aconteça o que acontecer... Em fevereiro eu vou nascer... Porque era nove meses... Nove meses que eu estava lá... Falei... Em fevereiro eu vou nascer... E quando chegou fevereiro... É como se realmente... Ele falasse... Ele disse assim... Tá, eu te ouvi... E... Eu entendi... Eu vou te aliviar... Um pouco... Vou te dar o refrigério... E foi assim... Doze de... De fevereiro... Eu contava sempre dia doze... Doze, doze, doze... Eu falei... Eu vou nascer em fevereiro... Eu vou nascer em fevereiro... E foi como se eu sentisse assim... Saindo um peso das minhas costas... No mundo espiritual... É como se eu sentisse que algo tipo assim... Me deixou... E eu tipo assim... Era como se... Ou como se eu estivesse pronta... Assim... Você está pronta... Pode nascer... Só que agora eu estou engatinhando... Eu estou aprendendo a falar... Eu ainda não estou... Não estou dependente não, gente... Eu ainda estou totalmente dependente... Eu estou... Um bebê... Não posso comer o que eu quero... Eu ainda tenho... É... No sentido... No sentido da vida... Eu ainda não posso comer o que eu quero... Ainda tenho que tomar o leitinho... Ainda tenho que aquela coisa toda... Eu sou um bebê recém-nascido... Mas uma pessoa grande... Que quer... Que já conhece as outras coisas... E quer experimentar tudo... Mas não... Não, 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 não... Volta aqui... Você ainda é um bebê... E eu ainda estou te ensinando... Eu acho também muito incrível... O seu testemunho em relação a isso, né? Porque... A Elane Martins... Cantora... Milhões de seguidores... Com vários sucessos emplacados... De uma gravadora grande... É... Vivendo o sonho americano, né? Que é o sonho de muita gente... Sonho de milhões... Com uma família bem estruturada... E... E aí você conta das suas fragilidades, né? E eu acho isso muito interessante para as pessoas... Verem que não é só o que a gente vê no Instagram... Não... Realidade... Que aquilo ali é só um recorte... Sim... Né? E eu acho incrível mesmo, Elane... O seu testemunho, de verdade... É sério... Você falando, né? Dali... Que a gente precisa passar por esses momentos, às vezes, né? Precisa... Às vezes a gente parece que a gente fica... O que é acomodado na fé... E Deus tem que dar uma chacoalhada... Exatamente isso... Para a gente voltar... Porque é exatamente o que eu falei... Eu pensei assim... Ah, eu já estou em tantos anos... De ministério... E agora eu vou... Tá tudo bem... Tipo, tem mais nada para acontecer de... Exatamente... Eu só falo assim... Não, não, não... Eu ainda tenho coisa para fazer através de você... E como eu já estava totalmente acomodada... A... 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 A minha vida... E aquelas situações... E aquilo tudo... Eu pensei assim... Pô, eu já sofri para caramba... Eu já passei várias coisas... Eu perdi dois filhos... E eu já fiz... Eu já viajei o Brasil todo... Eu já viajei a outros lugares... Eu já conheço um monte de coisa... Eu fui voluntária há 18 anos... No centro de recuperação... E tal... Eu pensei assim... Pô, eu já fiz coisa beça... Minha história... Agora eu vou dar uma descansada... E quem falou isso? Que negócio é esse? Nada de aposentadoria... O seu descanso... É a Bíblia... O seu descanso não é aqui... Exatamente... E eu vou te levar para outro nível... Para outro lugar... E para você alcançar o que eu tenho para você lá... Tem que dar uma... Eu preciso te dar uma repaginada... Dar uma renovada... Antes... Rapidinho... Antes da gente continuar... No nosso bate-papo... Eu vou pedir para vocês não deixarem de... Curtir aqui o nosso vídeo... Compartilha esse vídeo com os seus amigos... Gente... Repleto de testemunhos... Então assim... Compartilha bastante... Siga a gente nas redes sociais... Pode crer ponto... OFC... E se inscreva no nosso canal também... E ativa o sininho de notificação... Você aceita um caputino, Elayne? Eu aceito! Produção! Dois caputinos... Você quer, Natália? Não, obrigada... Pronto... Elayne... Eu queria que você falasse um pouco do seu início, né? Da sua infância... Porque a gente vê esse testemunho que você está contando de agora... De como tem sido difícil... Mas você também não teve uma infância fácil... Eu queria que você contasse para a gente da sua infância... Da sua família... Olha, eu vim do Complexo do Alemão... Nós somos conterrâneas também... É... Eu nasci e me criei no Complexo do Alemão... E a minha história é assim... Eu perdi um irmão... Com 19 anos no tráfico de drogas... E eu tive um irmão também que foi preso... E quem olhava para a Elayne... Aquela coisa assim... Ih... De perspectiva nenhuma... O caminho vai ser o mesmo... Vai... Ih... Vai desandar também... Mas eu escolhi... Eu escolhi um caminho... E eu vi muitas vezes... Muitas vezes eu vi a minha mãe chorando e dizendo assim... Aonde foi que eu errei como seu irmão? Você era mais velha ou não? Não, eu era mais nova... Aonde foi que eu errei? Eu tinha 17... Ele tinha 19... Dois anos de diferença... Aonde foi que eu errei? Que eu vi o meu filho sendo assassinado... No tráfico de drogas... E aí teve um dia que eu falei... Mãe... Olha essa foto... E tem uma foto nossa no conjunto das crianças cantando... E tem uma foto nossa no conjunto dos adolescentes cantando... E eu falei assim... Mãe... A senhora... A mesma igreja que a senhora me levou... A senhora levou o Leandro... Os mesmos cultos que eu ia... Ele também ia... A diferença é que eu escolhi permanecer no caminho em que tinha sido me apresentado... E ele não escolheu... Ele escolheu outro caminho... Então você já era cristã de berço... Eu nasci no berço evangélico... Desde sempre... Minha mãe queria me tirar... Eu falo pra ela... Eu falei... Olha mãe... Ela fala... Eu tenho orgulho de... Eu falei... Hoje a senhora tem orgulho... Mas a senhora não me queria... Eu brinco de certo... Eu sempre brinco com ela... A senhora não me queria... Aí eu falo... Gente... Olha... Se acontecer alguma coisa... Eu falo muito... Eu não sou muito boa da cabeça... É que minha mãe tomou muito remédio de eu me tirar... Minha mãe tomou muito remédio de eu me tirar... Então hoje eu não sou muito certa não... Então não leva em conta muita coisa não... Mas foi exatamente isso... Ela falou assim... Eu não queria... Quem não deixou a minha mãe me tirar foi o meu pai... É mesmo? Caraca... Sim... Ou seja... Você tem testemunho desde antes de nascer... Aham... Aham... Minha mãe já tinha quatro filhos... Ela tinha três filhos no primeiro casamento... E casou com o meu pai... Ela ficou viúva... Casou com o meu pai... E teve um menino... Que foi o Leandro... E tipo assim... Não quero mais filhos... Já tenho quatro filhos... Já sofri muito... Minha mãe... Minha mãe já sofreu muito... O primeiro esposo dela... Batia muito nela... Maltratava muito ela... Enfim... E aí... Ela... Não quero mais... Já deu de filho pra mim... E ela... Vou tirar... E vou tirar... E vou tirar... Tava tudo organizado... Tava tirar... E tomou a média... E meu pai falou... Não... Não vai tirar... Deus usou o meu pai... Só que... O meu nome... Elaine... Significa... Reluzente... Aqui traz luz... Ai... O nome da minha mãe... É mesmo? Que linda... Sua mãe é alegre... Sua mãe é feliz... Sua mãe é pra cima... Toda Elaine é assim... Oi gente... Cheguei... Toda Elaine é assim... Eu não conheço uma Elaine tímida... Gente... Não conheço uma Elaine tímida... Zero... Zero tímida... Zero tímida... Então... O meu nome é que reluz... Eu falei... Mãe... Por que a senhora apontou esse nome em mim? Ela falou assim... Porque eu tinha uma patroa... Que o nome dela era Elaine... E ela era muito boa pra mim... Ela me ajudava muito... Minha mãe trabalhava dia e noite... Ela falou assim... Ela me ajudava muito... Então... Eu quis homenagear ela... Por ela ser muito boa pra mim... Colocando o seu nome Elaine... E aí eu peguei e... Nessa trajetória... O que aconteceu? A minha mãe já conhecia Jesus... Lá atrás... E ela falou assim... Quando a Elaine nascer... Eu nasci... E ela falou assim... Eu vou voltar pra Jesus... Ela já vem fazendo a diferença... Tá vendo? Como é que uma mulher dessa... Não pode ser bela, gente? Ganhou a vida da mãe... E ela disse assim... Eu vou voltar... Ela falou que tava no culto... Que ela foi me apresentar... Ela foi me apresentar na igreja... Ela disse assim... Eu vou voltar pra Jesus hoje... E ela falou que... Quando ela tava lá na frente... O meu pai levantou... E foi aceitar Jesus também... Meu pai bebia... Meu pai fumava... Meu pai era viciado em jogos... Tudo se fez novo ali... E aí eu falo assim... Eu nasci... Pra... Pra reluzir... Pra reluzir Jesus... Você nasceu... E o velho homem deles morreu... Eu nasci pra... Pra... É... Trazer luz... Pro caminho das pessoas... Eu me vejo assim... Mas interessante... Eu vou voltar... Eu... Depois você me lembra de voltar nisso... Alguma coisa que você quiser perguntar... Mas... Eu... É impressionante... Eu sempre rejeitei o Maria... Meu nome é Elaine Maria... Eu nunca gostei de ser Maria... Não sabia disso... Porque eu nunca gostei de ser Maria... Eu falo... Por quê? Dois nomes? Maria... Porque a minha mãe falou assim... Era um propósito que eu fiz com Deus... Era pra ser Maria Elaine... Porque não sei o quê... Por causa de tudo que aconteceu... Da sua história... Lá... Nos Estados Unidos... Eu tava num culto... E o pastor pregou sobre Maria... E ele falando sobre Maria... Assim, 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 assim... E ele disse que Maria... O anjo apareceu pra ela... E ela não sabia o que ia acontecer... Ele contou pra ela uma coisa absurda... Impossível aos olhos humanos... O anjo Gabriel falou assim... Ó... Vai acontecer... Bíblia atualizada... 2023... Vai acontecer uma loucura na tua vida... Vou virar tua vida de cabeça pra baixo... Se prepara... Se prepara que vai ser uma doideira... Ó... Tu vai chorar muito... Porque ele falou... Uma espada vai... Gente... Você vai sofrer a beça... Mas... Eu tô contigo... Versão Elane Martins... Versão Elane... Elane Maria... Versão Elane Maria... Versão Elane Maria... Vai acontecer algo louco na tua vida, Maria... Teu marido não vai entender... Tua família não vai entender... Ninguém vai entender nada... Até hoje a pessoa falou assim... Que loucura... Que o Espírito Santo desceu... Essa mulher ficou grávida... Isso é loucura... Isso é maluquice... Que até hoje tem essa coisa... Mas é tipo assim... O anjo falou assim... Ó... Vai ser uma doideira... Mas... Eu tô contigo... E aí... Quando ele foi falando aquilo... Aquilo foi virando chaves na minha cabeça... E ele falou assim... Ela não questionou... A única coisa que ela perguntou... Foi assim... Como é que vai ser isso? Ela... Aceitou de cara... Já que eu não vou engravidar... Do meu marido... Porque eu nem sou casada ainda... Tô com um contrato de casamento... Mas eu não sou casada ainda... Eu só tô dizendo que eu vou ser mãe... Como é que vai ser isso? A única pergunta que ela fez foi... Como é que vai ser isso? E aí ele falou... Descerá sobre ti o Espírito Santo... E vai acontecer... Tal, 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 tal... Resposta... Eis aqui a tua serva... E eu nunca tinha parado... Pra associar... A pessoa que mostra o caminho... A Elaine que reluz... Precisava dizer... Eis aqui a tua serva... Porque é... Elaine e a Maria... Eu não posso renegar o meu nome... Todo nome tem uma história... Eu vou te chamar de Maria agora... Não precisa... E aí... Quando ele falou isso tudo... Eu falei assim... Deus... Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida... Porque assim... Eu tô um ano... Que o Senhor não fala comigo... Tava vendo ali o silêncio, né? Eu tô vivendo o silêncio de Deus... A dor da espera... E o silêncio de Deus é ensurdecedor... Falo assim... Pelo amor de Deus, Deus... Qualquer coisa... Eu tenho duas palavras de comando de Deus... Obedece e confia... É como se eu... Eu estivesse dentro de um túnel... Eu me sinto assim... Como se eu estivesse dentro de um túnel... Fechado... Escuro... E eu só ouço uma voz dizendo assim... Pode vir! Eu não sei se tem pedra... Não sei se tem água... Eu não sei se tem bicho... Eu não sei... Eu não tô enxergando nada... Mas eu tô ouvindo aquela voz dizendo... Pode vir! E eu tô indo... Em passos lentos... Porque eu tenho medo... Eu tenho medo... Eu não vou dizer assim... Eu confio... Eu... Claro que eu confio... Mas Elaine... Ser humano... Carne... Eu tenho medo... Eu tenho medo de cair... Eu tenho medo de me perder... Eu tenho medo de vir um bicho... Você é humana... Eu... Todas as vezes que eu falo com Deus... Eu falo... Deus... Lembra... Que eu sou pó... Só isso... Falo... Senhor... Lembra que eu sou pó... Que eu... Eu sou feita de barro... Porque eu sou muito limitada... Mas eu sou tua... E eu preciso do Senhor na minha vida... Você teve essa dificuldade... Nos Estados Unidos... Você teve também... Essa dificuldade na tua infância... A tua história também tem... Você morou durante um tempo no centro de recuperação... Que também não deve ter sido nada fácil... E você também teve a perda do seu filho João... Elaine... Como é que você olha pra sua vida assim? Eu acredito que tenham... Tenham mais coisas, né? Enfim... Que são particulares... Da sua vida... Como é que você olha pra tudo isso? E olha pra quem você é hoje... O que você conquistou... Né? O que Deus fez na sua vida... Você... Você consegue olhar de fora e... E ter dimensão? De quão linda é a sua história? Eu não... Eu... Eu não sei se eu... Eu consigo ter dimensão... De tudo... Mas... Quando eu paro um pouco e eu... E eu... Lembro das coisas que eu passei... Coisas que... Muita gente não sabe... Coisas que... Minha mãe não viu... Meu marido não sabe... Coisas que eu passei só eu e Deus... Coisas que eu... Gritei pedindo socorro ao Senhor... E ver o que Deus fez... É isso... Que me fortalece... Eu me sinto fortalecida... É como se... É como se Deus dissesse assim... Se eu te trouxe até aqui... Eu posso te levar além... Então o que me faz permanecer... Todo mundo pensa assim... Você vai voltar? Como é que vai ser agora? Você vai ficar aqui agora? O controle não tá comigo não... Ela fala assim... Mas Elaine... Por quê? E pra algumas pessoas que eu conversei... Que eu contei a história real... Tipo... Todos os pontos que estão acontecendo... Eu ouvi pessoa dizendo assim pra mim... Você não precisa passar por isso... Você não... Elaine... Olha tudo que você já viveu... Tipo... Chega de sofrer... Você não precisa... Eu ouvi pastora falando assim pra mim... Elaine... Ora a Deus... Pra Deus aliviar isso de você... Ele vai te ouvir... E eu... Eu dizendo assim... Eu posso pedir a Deus pra aliviar... Mas eu quero viver... O que eu não sei que vai acontecer... O que tá acontecendo comigo... Tipo assim... Ele tá dizendo... Eu vou fazer algo... Eu não sei o que é... Mas eu tipo assim... Não é possível... Que esse Deus que me acompanhou... Esse tempo todo... Tá me deixando passar por isso aqui... Pra nada... Você já tem experiências com ele... Você já viveu coisas... Exatamente... Eu tenho experiências com ele... Falar assim... Vai acontecer alguma coisa... Eu não sei o que é... E eu digo assim... Com toda certeza da palavra... Da frase... Eu não sei o que Deus vai fazer... Mas eu sei que ele vai fazer uma coisa nova... Uma coisa grande... Uma coisa diferente... Nossa, Elayne... Que soberba... Nossa... Não, não... Não é isso... Eu tô falando porque eu... Eu sei o processo que eu tô passando... Eu sei o que tá acontecendo na minha vida... Eu sei o que tá acontecendo dentro de mim... E o Senhor mexeu comigo... De dentro pra fora... A Marcela Bastos me falou uma vez uma frase... Que pra mim... Resume muito bem tudo isso que você passou, né? Deus não abandona quem obedece a ele, né? Deus não... Não confia pouco... Não, desculpa... Deus não entrega as riquezas dele... Pra uma pessoa que ele... Não conhece, assim, né? Você me entregaria as suas riquezas? Você não me conhece... Assim, a gente se conhece do trabalho, né? Então, assim... Você tá passando por tudo isso... E Deus te provando cada vez mais... Porque ele tem mais pra você, né? Pelo menos pra mim, isso é muito óbvio... Né? E eu acho isso... Sério, muito, muito, muito incrível, Lain. Muito incrível o seu testamento. Eu tô, literalmente, obedecendo cegamente. Sabe? Porque eu tenho tanta confiança em Deus. Hoje eu digo assim... Hoje eu aprendi a confiar nele cegamente. Eu confiava... Mas dando aquela espiadinha. Mas não confiava cegamente. Eu confiava, assim... Eu vou confiar. Mas se der errado, eu vou ali. Se faltar isso aqui, eu faço isso aqui. Se isso aqui der negativo, eu vou ali. Ou se o fulano... Se essa porta fechar, eu bato em outra porta. Porque eu sou a Elayne Matins. Eu bato ali. A porta abriu. Tá tudo bem. E ele fechou tudo. Me levou pra um lugar só. E falou assim... Agora sou eu. E você? Elayne, você falou, né? Você comparou aí, né? Todo esse seu processo com os Estados Unidos. Com o que aconteceu na maternidade. Em relação ao João. Quando aconteceu naquela época. Você... Como é que foi pra você superar também tudo aquilo? Eu não consigo nem ter dimensão do que é passar por isso, né? E como é que foi pra você conseguir superar aquilo? E conseguir confiar em Deus? Sabe? Por que que eu digo que é similar? Porque... Foi... O processo foi similar. Porque eu sofri muito perguntando a Deus por quê. E foi o que aconteceu quando eu perdi o João. Eu fiquei oito meses perguntando a Deus. Impressionante. O mesmo tempo. Oito meses que eu passei perguntando a Deus por que que ele tinha levado o João. Foi oito meses que eu passei perguntando a Deus por que que ele tinha me levado pros Estados Unidos. E me deixado lá sozinho. O Senhor me deixou aqui. O Senhor não fala comigo. O Senhor não me dá uma direção. O Senhor não mostra o caminho. O Senhor não me diz um pedacinho do que o Senhor vai fazer. E quando eu perdi o João, eu ficava... Por que que o Senhor levou meu filho? Por quê? Senhor, me fala por quê. Eu só queria saber por que que o Senhor fez isso. Deus, qualquer coisa. Me fala qualquer coisa. E ao mesmo tempo, você passando ali pelo puerpério, né? Com Joab e Neném. Foi assim... Foi difícil. Eu tive que... Por exemplo, o João, ele faleceu com oito dias de nascido. E o Joab ficou internado 21 dias. Eu ainda fiquei indo todos os dias no mesmo ambiente em que eu tinha perdido meu filho. Em que eu vi o meu filho todo entubado. E que eu olhei pra ele. Eu tirei foto e falei assim... Meu filho não tá mais aqui. Então, eu fiquei vivendo aquilo. Eu não tive resguardo. Eu não tive nada. Eu fui no enterro, sentindo dor nos pontos da cesárea. Mas eu queria a resposta. Eu queria que Deus falasse comigo. Fala comigo. Fala comigo. Eu sou tua serva. Eu te sirvo. Eu estou com tantos anos. E ele... Silêncio. Até que eu cheguei a um momento em que eu falei assim... Se Deus me disser o porquê que ele levou o meu filho... Eu vou continuar servindo ele ou não? Vou. E se ele falar que ele levou que tava com raiva de mim... Eu vou continuar servindo ele? Vou. E se ele falar que ele levou porque... Ah, porque eu quis. Eu vou continuar servindo a ele? Vou. Aí eu falei assim... Deus, eu não quero mais resposta. Eu orei e falei... Senhor, eu não quero mais resposta. Porque independente da tua resposta... Eu vou continuar te servindo. Então vamos fazer o seguinte... Me dá alguma chave... Pra eu poder me livrar... Dessa aflição que tá me consumindo. Foi aí que eu falei assim... Me dá uma chave pra eu arrancar isso. Porque eu sinto saudade até hoje. É difícil até hoje. A gente tá... O ano letivo nos Estados Unidos... Ele começa em agosto e termina em maio. Agora, no finalzinho de maio... Ainda teve o Dia das Mães. No Dia das Mães, teve a homenagem das mães do Joab. Eu chorei. Porque eu vi o Joab fazendo homenagem àquela coisa toda... E sempre fica assim... Ah... Eu queria tanto que o João estivesse aqui também. Ah, se ele tiver... Eu não tenho aquele choro desesperador. Eu não sou assim. É saudade. Mas é aquela coisa assim... Eu queria tanto que ele também estivesse aqui. Eu queria tanto ver ele fazendo homenagem junto com o irmão dele. Sabe? Então, essas coisas existem. Mas quando eu falei pra Deus assim... Me dá uma chave pra eu entender o que o Senhor quer. E como que eu vou conseguir me livrar disso. Foi quando o Senhor me deu uma palavra. Gratidão. Contentamento, né? No Senhor. Falei assim... É sério, Deus? É pra agradecer do Senhor ter levado o meu filho? É pra te agradecer? Gratidão. E foi agradecendo que foi como se viesse um bálsamo no meu coração. E aquela dor fosse saindo, saindo, saindo. E eu fui me livrando daquilo assim... E eu não sei explicar. Parece que veio uma coisa assim... E foi... E eu falei... É possível. Meu Deus, eu tô livre disso. Não tá mais saindo sangue. Não tá mais... A ferida fechou. E eu lembro que tem uma canção que eu canto do Pastor Lucas. Eu cantava essa canção... Eu abri as ministrações cantando essa música. No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. Enquanto eu cantava, eu dizia... Deus, cicatriza a minha ferida. Cicatriza a minha ferida. Eu cantando. No tempo de Deus, os teus sonhos se tornaram reais. No tempo de Deus... Eu dizendo, Deus, por favor. Ninguém sabia. Mas enquanto eu estava dizendo... Deus, cicatriza aqui. Tira essa dor de mim. No tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chegar, só me resta adorar. E eu adorei. Ai, gente, calma. Calma aí, que agora é quem precisa de chance. E chegou o tempo. Ai, Alô. E chegou o tempo. Chegou o tempo pra mim. De tudo aquilo que eu tava cantando, sabe? Foi real. Eu te empresto o meu. Tem outro aqui. Chegou esse tempo pra mim. E hoje, eu digo, Deus, eu te agradeço. Foi quando eu pedi a Gislaine Milena. Eu falei assim, eu quero uma música que fale de gratidão. Eu quero uma música que fale sobre... Independente do que aconteça, eu quero agradecer a Deus. E foi quando eu lancei. E essa música foi assim. Ela veio pra... É como se... Sabe quando você fica com aquela marquinha assim? E ainda tá meio vermelhado? E você tem que colocar um negocinho pra poder fechar totalmente. Foi o que essa canção fez pra mim. Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus. Mas se acontecer, eu só quero o teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se hoje o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Aleluia. E foi. Foi como se essa canção realmente viesse e cicatrizasse aqui. Elayne, eu queria que você contasse pra gente quando que foi seu encontro com Deus. Logo, sua mãe te apresentou quando você nasceu, né? Mas quando foi ali que você sentiu que você queria ficar na igreja? Que era uma vontade sua? Foi ainda na infância, na adolescência? Eu tinha 16 anos. Eu me lembro que um... Um obreiro da igreja falou assim... Você já aceitou Jesus? E eu fui pra casa, revoltada. Chamei meu pai. O fulano perguntou se eu já aceitei Jesus. Eu canto no conjunto das crianças desde cedo. Mas eu cantei numa mocidade. Eu cantei nos adolescentes. Eu canto no corão. Não, herança do Senhor. O nome é herança do Senhor. Falei, como que ele vai perguntar se eu já aceitei Jesus? Não é possível um negócio desse. E aí eu... Meus pais não me disseram nada. Eles não me disseram nada. E aí veio na minha mente assim... Eu preciso ter o meu encontro com Jesus. Eu preciso servir a ele porque eu quero. Porque minha mãe dizia assim... Minha mãe, vou pra vigília. E eu dizia assim... Ah, não quero ir pra vigília, não. Mas você vai. Eu não quero ir pra vigília. Eu vou dormir, não tem problema. Eu levava um lençol pra você. Minha mãe levava lençol pra eu ir pra vigília. Passar a madrugada orando com ela. Eu não orava, óbvio, né? Mas eu recebia todas as orações que estavam lá. Mesmo sem saber. Será que você era abençoada por tabela? Exatamente. Então, assim... Ah, eu não quero ir pra consagração. Vai pra consagração. Ah, eu não quero ir pro culto no domingo. Vai pro culto do domingo. Aí eu... Até que eu... Entendi que eu precisava ter o meu encontro com o Senhor. Aí teve um dia que eu falei assim... Deus, eu não quero mais te servir porque minha mãe tá mandando. Porque meu pai tá me mandando pra igreja. Meu pai quer me levar pro culto. Porque minha mãe quer me levar pro culto. Mas eu quero te servir. Porque eu entendi que o Senhor tem um plano pra minha vida em especial. Que o Senhor tem algo reservado pra mim. E foi quando eu tive a oportunidade de começar a fazer o trabalho nos presídios. Viajando pra outros estados. E trabalho nas comunidades. E coisa que eu faço até hoje. Eu vim dos Estados Unidos e a pessoa falou assim... Elane, você quer ir pra onde? Elane, você vai? Tem uma agenda e tal lugar. Primeira agenda que eu fui. Pavão, pavãozinho. Aí, segunda-feira, eu fui pra onde? Galpão da Quinta. Que é o presídio do Evaristo de Moraes. Eu tenho uma história com o Evaristo de Moraes. Pra quem não sabe, você que já assistiu o clipe Volte a Sonhar. Tem uma parte de eu cantando no presídio. E é o Evaristo de Moraes. E o que que acontece no Evaristo de Moraes? Eu fui lá... Primeira vez que eu fui, fui com 16 anos. E eu voltei lá, tava até no festa da congregação. A congregação está fazendo 25 anos. E eles disseram assim... Elane, a gente quer te agradecer. Olha isso. Porque você inaugurou a congregação dentro do presídio. A congregação tem 25 anos. Você conhece a pessoa pelos frutos, tá? Quando eles... Eu não tinha dimensão. Eu não me lembrava. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. E você tem 20 de carreira? É. Eu gravei em... 23. Eu gravei meu primeiro trabalho em 2000. Gente, você conversa com... Acredito que sim. Conversa com os presos? Não. Não converso. Por quê? Eu não posso... Eu... A gente... Não pode manter... Se a gente começa a conversar com os 70, a gente acaba mantendo uma amizade. E eu não tô ali no presídio pra manter a amizade. Eu vou ali pra pregar a palavra. Porque aí é tipo assim... Ah, porque eu não fiz nada. Não, porque eu não sei o quê. Aí você acaba conhecendo a história. E tem a história da história. E não sei o quê. Você se envolve. Porque você fala assim... Tá tendo uma ligação. Ah, tem como você ligar pra minha esposa? Tem como você passar um recado pra minha família? Tem como você... Não, é uma... Poxa, Elayne, mas não custa nada, não. Tudo tem... Todo presídio tem uma regra. E às vezes eu falo assim... Ah, Elayne, eu queria que você levasse uma carta pra minha família. E eu digo pro diretor... Olha, esse preso aqui pediu pra levar essa carta aqui. Se eu põe no correio. Porque eu não quero ser responsável por isso aqui. Porque eu não sei... Conteúdo. Qual o código que tem dentro dessa carta. Mas você acaba sabendo das histórias dos ditandos ali? Ou também não? Você se resguarda disso? Eu me resguardo muito. Muito. Eu lembro de uma história... Que um detento vai falar pra mim e ele vai chorando. Interessante. Minha mãe colocou o meu nome de Elayne por causa da... Da patroa dela. E esse senhor colocou o nome da neta dele de Elayne. Porque eu fui uma semana antes. Ele falou assim... Eu só te peço uma coisa. Por favor. A minha... Eu tenho... Tá entre a vida e a morte. E eu não sei mais o que fazer. Minha filha vem aqui. E tal, 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 tal. Ora, pula a minha neta, por favor. E na mesma hora, eu peguei... Eu dei a mão a ele. Eu falei... Espírito da morte. Nós te prendemos agora. Vai saindo em nome de Jesus. E tal, 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 tal. E eu orei. Não sei o quê. Foi embora pra casa. Na outra semana, quando eu voltei, ele falou comigo. A minha neta... Saiu do hospital. E eu pedi a minha filha pra colocar o nome dela de Elayne. Porque eu sei que foi através da sua oração que Deus trouxe vida pra ela. Eu sei que não é sobre mim. Não fui eu. Lógico. Não fui eu. Pô, se eu tivesse poder de dar a vida, eu daria a vida pro meu filho. Mas foi o Senhor quem me usou. Foi Ele quem fez. E eu sou muito grata a Deus por isso. E já teve algum caso, assim, de você... De algum detento que aceitou Jesus na prisão? E saiu da prisão? E alguma coisa do tipo ou não? Meu Deus, mas tem muito! Muitos! E te procura, Elayne? Me procuram? De vez em quando eu coloco alguma coisa lá e diz assim... Ah, Elayne, eu lembro de você... Você me visitou no presídio tal. Você me visitou no presídio lá, sim. Eu fiz trabalho no presídio em Belo Horizonte, em São Paulo, na Bahia, em São Luís do Maranhão. No Paraná. Eu fui em muitos estados pregando pela misericórdia do Senhor Jesus. E aí, a gente... Lá nos Estados Unidos, eu encontrei uma mulher. E ela falou assim... Eu tô aqui hoje, mas eu lembro de você no presídio Talavela Bruce, que é o presídio feminino. Ela, você pregou pra mim. Que isso, Elayne? E hoje eu tô aqui. A minha vida é outra. Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou... Eu tenho a minha família. Eu sou uma pessoa que eu vivo bem. Eu tô aqui. Eu tô bem. Sirvo a Jesus. Isso não tem preço. Sua vivência nos presídios te faz enxergar contra os olhos essa questão? É até complicado falar, né? Porque a gente sabe que... Tem essa visão. Ah, mas é bandido e não sei o quê. Mas Jesus transforma, né? Jesus transforma. Transforma. Ponto. Te dá uma... Eu não sei se sensibilidade é a palavra certa, mas essa vivência te faz olhar contra os olhos as pessoas que estão ali. Não tô falando dos crimes que elas cometeram, mas das pessoas que estão ali. Eu vi, eu já vi muita gente se converter de verdade. Por isso eu acredito. Porque a palavra diz, se o filho do homem libertar verdadeiramente sereis livres. Só que eu não vou dizer pra você que tem crime que eu fico chocada, que eu falo assim, por mim essa pessoa vai apodrecer na cadeia. Eu vou ser bem sincera. Eu, Elayne, ser humano. Mas eu não tenho poder. Foi o que eu falei. Eu não tenho poder nem pra julgar e nem pra absorver. Eu tô ali pra pregar a palavra. E quando eu estive no Evaristo de Moraes nessa semana, eu disse pra eles assim, vocês estão aqui e de repente pra vocês é o fundo do poço, é o último do último. Vocês não têm mais pra onde correr e a vida acabou. Eu quero dizer pra vocês que a vida não acabou aqui. Que Deus pode trazer uma nova história. E eu falei pra eles, ah, mas agora eu tô preso, agora já acabou tudo. Eu falei assim, quem me dera se eu pudesse ter a oportunidade de vir no presídio visitar o meu irmão? Falei, quem me dera se eu tivesse essa oportunidade de dizer pra ele, Deus pode mudar a tua vida. Deus pode transformar você. Eu queria ter essa oportunidade de ter... Porque, penso assim, tá no presídio, acabou, não sei o quê. Não, eu acredito na libertação. Acredito na transformação. Se eu não acreditasse, eu vou... Que Bíblia a gente lê, né? Eu te vi preso e fosse me visitar, fosse me ver. Eu tava preso e você foi lá me ver. Quando, Jesus, que eu te vi... Quando você fez pro meu filho? Você fez pra mim. Quando você fez pra um dos meus... Gente, não sou eu, é a palavra. Quando você fez pra um dos meus pequeninos... Olha como que Deus fala. Quando você fez pra um dos meus pequeninos... Que a gente olha assim... Isso não é pequenino, Deus? Isso é um matador, isso não presta. Isso tem que ir pro inferno. E tal. Quando você fez isso pra um dos meus pequeninos... Meninos, você fez pra mim. Você fez a mim. Então, eu simplesmente... Eu não olho quem é. Por isso é que eu não procuro conhecer as histórias. Pra não começar você ter o seu próprio julgamento. Eu não procuro conhecer as histórias. Tipo, ah, não vou pregar pra aquele ali, porque aquele crime foi pesado. Exato. Pra não dizer assim... Aquele ali tem que ir direto pro garfo. Entendeu? É, porque eu sou ser humano. Sim, eu entendo que é difícil a gente ter esse olhar. Eu entendo. Mas eu digo assim... Não, Deus. Eu tô aqui pra fazer o seu ID. E eu tô aqui. E eu vou nos hospitais. Eu vou nos hospitais. Só que o hospital, ele me dói muito. Porque o presídio, eu penso assim... Eles estão ali mesmo porque eles cometeram um crime e tem que ficar e tem que cumprir a pena. E tal, 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 tal. Quando eu vou no hospital, eu sofro. Eu volto chorando muito. O hospital que você diz? O hospital do presídio? Não, não. O hospital é o normal. Porque a pessoa... O hospital... O hospital... Ou quando eu for, assim... Eu tenho muita dor. Eu vou no asilo. Eu fui no asilo, eu chorei. E aí, eu vou no hospital. Eu vejo uma criança com câncer. Minha boca fica cheia de cabelinho. Que eu fico beijando eles. Eu falo, meu Deus, não dá. Porque a gente não consegue entender. O porquê das coisas. É diferente que eles não escolheram estar ali. Exatamente. E aí, isso me dói. Mas eu também não posso deixar de ir. Eu também não posso deixar de fazer. Vamos falar de música? Deixa eu falar. Eu queria falar de saúde. É! Que essa semana eu vi uma entrevista sua no Pleno News. E você estava falando que você fez bariátrica, que não deu certo. E com a sua médica, que você tem esse cuidado atualmente, você perdeu 50 quilos. Queria que você contasse mais pra gente da cirurgia que você fez. Como que foi, né? Porque é uma cirurgia pesada. Resumão, tá? Da minha mariada. Resumão, assim. Porque não tem outra coisa. Eu só tenho que resumir. 15 dias de operada grávida. Tem. Gente. Eu liguei pro médico e falei, doutor, tô grávida. Mais ou menos uns 10 dias depois, doutor, tô grávida de gêmeos. Que isso, mãe? Ele falou assim, você jogou a sua cirurgia fora. Eu falei, eu tô sabendo. Mas vou fazer o quê? Ataque? Vou jogar fora agora meus filhos? Não, cirurgia que lute. Entendeu? E foi assim. Mas aí você teve toda a sua mudança de hábitos, né? Não. Grávida? Não, não. Grávida? Não. Foi tudo uma loucura. Tô dizendo depois, né? Não, depois assim. Agora tem também o acompanhamento da doutora Lívia. Aí depois eu não tive... Eu me arrependi muito de ter feito. Sério? Me arrependi, por quê? Por causa da gravidez? Foi só a ladeira abaixo. Eu não... Eu já adoro sincerizar. Eu já adoro. Menina, você pensa. Foi a ladeira abaixo. Você faz uma bariátrica. Achando que você vai, tipo... Pô, vou virar o quê? Barbie? Sei lá? Não sei. Alguma princesa na Disney? E de repente... Não tem princesa grávida na Disney, gente? Entendeu? Mas você teve alguma questão de risco à sua saúde mesmo? Por você ter engravidado e tinha acabado de fazer uma cirurgia? Não, eu não tive risco nenhum, graças a Deus. Só que assim, eu tive um acompanhamento, né? Mais preciso, né? E eu tive anemia, que é uma coisa comum da bariátrica. Mas eu fiz reposição, eu fiz injeções, aquela coisa toda. Tinha uma dúvida, Elaine. Eu sei que na bariátrica, no início, a alimentação é... Tem alimentação líquida, né? Líquida. Tem os copinhos. Como é que você fazia isso? Tu fez isso grávida? Nos 10 dias só. Eu não sabia! É, fez nos 10 primeiros dias. Nossa, eu descobri que eu tava grávida tinha quanto? Você tava com 15 dias de operada? Não, eu descobri que eu tava grávida, eu operei em março. Eu descobri em abril. Ah, tá, porque eu tô aqui pensando em gente. E a fome da grávida não condiz com o apetite da bariátrica. É, Natália tem propriedade. Não fazia sentido nenhum. Foi assim, eu comecei a passar muito mal, mas eu já tava passando mal por causa da bariátrica. Eu falei assim, só que eu pensei assim, tem alguma coisa que não tá... Alguma coisa não tá normal. Não era planejado, bebê. Era nada, menina. Gente, que loucura! Que planejamento seria esse? Não tinha planejamento. Até porque você pensa assim, vou fazer bariátrica, vou virar Barbie, depois a gente vem como? Costurando tudo, colocando o que caiu no lugar, porque caiu tudo. Esse é o planejamento. Meu planejamento é esse. Ó, vai cair tudo e depois a gente vem como? O seu planejamento agora tem quantos anos? Cinco? Meu planejamento tem cinco anos. Cinco, é esperto, corre, grita, toca o terror. Aleluia, toca o terror. Ô, Joabê! Gente, que loucura! É desse modelo. E aí, Deus falou pra mim assim, eu vou te dar um presente. Olha que louco. Eu vou te dar um presente, porque eu não queria mais ter filho. Eu tinha perdido o primeiro. E aí, tinha o Josué. Falei assim, olha, eu não quero mais ter filho, não. Pra mim, já tá de boa. E aí, o senhor falou assim, eu vou te dar um presente. Você quer? Olha isso. O senhor perguntou pra mim se eu aceitaria o presente dele. Falei, posso dizer que não? Posso. Tem coragem? Não tem, gente. Falou que sim. Diante de tudo que ele fez na minha vida. E impressionante que, enquanto eu tava grávida dos gêmeos, eu tenho uma anotação até hoje no meu telefone. Eu falando assim, Deus, eu não entendo. O senhor disse que ia me dar um presente e tem dois bebês na minha barriga. É tipo assim, não condiz com o que o senhor falou e eu sei que foi o senhor que falou. Falei, não faz sentido. E falei assim, é o quê? É um Kinder Ovo? Você ganha um negócio e vem uma surpresa dentro? Não, Deus. O que aconteceu? Lógico que eu não queria ter perdido o João, mas eu queria entender o que tava acontecendo. Já era propósito de Deus levar o João. E isso eu não posso questionar. A gravidez foi tranquila? Você já teve problema? Não tive nada. E outra coisa, eles nasceram bem. Eles nasceram com o peso de poder ir pra casa. Eles nasceram no tempo certo ou não? Nasceram com 33 semanas. Mas pra gêmeos... É, pra gêmeos, tava no balanço. E eles nasceram com o peso que eles podiam ir. Só que eles tiveram hipoglicemia. E aí ficaram três dias internados. E aí depois, eles não tinham força pra sugar. Porque eles eram muito prematuros. E aí, a gente não pode liberar eles sem mamar. E aí foi aí que desandou. João pegou a infecção num dia. No outro dia, entubou. No outro dia, eu tava enterrando ele. Assim, nessa sequência. Foi muito rápido. Eu olhei pra ele. Ela falou assim, ó. Ele pegou uma infecção num dia. No outro dia, ela falou assim. A gente entubou o João. No outro dia de manhã, ela me ligou. Elaine, você pode vir no hospital? Meu marido falou assim, Elaine, o que você acha? Eu falei, já foi. Deus levou o João. Ele falou assim, eu não... Eu falei, levou. E todo mundo no hospital, tipo assim. Como é que ela vai reagir? Eu falei pro Zé Ozeias. Só não esquece. A gente é servo de Deus. Porque como eu disse, o Ozeias é muito agitado. Ele, eu quero saber. Tenho que me acusar. Eu não sei o que vai acontecer no hospital. E chorando. Eu perco uma explicação. Eu falei assim, amor. A chave da vida e da morte tá na mão de Jesus. E difícil também, porque o outro você não podia levar pra casa. Ainda tava ali. Aí você não sabia o que podia acontecer, né? E as pessoas dizendo assim. Tira o jovem desse hospital, que esse hospital mata. Eu me lembro que eu olhei pro céu e falei. Senhor. Eu não tenho condições. De viver mais isso aqui. Se o senhor tiver que levar o joabe também. Que o senhor faça isso de uma vez. Porque aí eu vou sofrer de uma vez só. E depois eu vou ver como é que vai ficar. Porque assim, eu tava sofrendo muito. De ter que ir e voltar pro hospital. E eu não via nada. E todo mundo dizendo. Tira ele de lá. Tira ele de lá. E eu não sei o que. Eu falei. Eu falei. Senhor. Se for da tua vontade. Faz isso. Mas se o senhor não tiver plano pra levar o joabe. Tira ele desse hospital. Porque o meu coração não aguenta mais. Eu não suporto mais voltar nesse hospital todo dia e ver o joabe lá. O joabe ficou quanto tempo internado? 21 dias. Cara, quase um mês ali. É. Que luta, hein, Elaine. Pois é. E aí quando eu pensei que eu ia descansar, ele me... É isso aí. É maternidade. É, gente, olha. É a vida. É a vida nu e cru. Gente, que loucura. Que mulher. Que história. E aí lá nos Estados Unidos, Deus me deu uma música. O nome da música é A Nuvem. Eu vou lançar pela MK. E eu disse pra Deus... É... Foi quando eu pensei assim... Tinha que lançar em inglês. Foi quando eu pensei assim... Aguardem. Mandei a letra aqui, viu? Que a Romara não veja isso. Volte a sonhar. Tinha que... Gente, eu adorei. E aí você... Falando em MK, né? Você tá aqui no Brasil pra gravar projetos novos. Aproveitou as férias das crianças. Sim, aí eu já gravei a música em inglês. Volte a sonhar em inglês, já gravei. Fiz a gravação dos... Dos network, né? Com algumas participações. E agora eu vou gravar o meu projeto ao vivo. Que o nome do projeto é A Nuvem. Que é a música que eu tava no banheiro. Lá nos Estados Unidos. O que é que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, eu tô aqui! Foi assim. Eu tô aqui, Senhor! Pelo amor de Deus, Deus! E foi quando eu falei assim... Se tu fores comigo, eu irei. Mas se o Senhor não estiver comigo, não me deixa sair daqui. Porque eu tava naquela assim... Vou ou não vou? Porque eu tava com muita pressão. Vou voltar ou não vou voltar? E aí eu falei... Com tua nuvem, Senhor... Sucesso, sucesso! Ai, gente, olha... Esse podcast tem que ser lançado depois do podcast! É, reparei! Isso foi inédito aqui! Gente, a Lomara vai comer o meu fígado! Mas foi assim, a música veio. A música, a letra, eu chorando e cantando. Eu peguei o telefone, eu comecei a cantar e veio de uma vez só. E eu falei assim, Senhor, eu tô no deserto. Mas eu tô debaixo da tua nuvem. Se a nuvem se... Que a Bíblia diz assim, que quando a nuvem se movia, tinha que levantar o acampamento e ir embora. Às vezes ficava um mês. Às vezes ficava anos. Eu disse... Eu não sei se serão meses, anos, dias. Mas se eu tiver que levantar o acampamento, eu vou levantar. Mas se eu tiver que arrumar o acampamento e ficar, eu vou ficar. Mas eu quero que o Senhor esteja comigo. E eu não me faça sair daqui se o Senhor não estiver comigo. Porque eu quero voltar pro Brasil. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui. Amém. Elayne, você falou da terapia sistêmica, né? Você pode explicar resumidamente o que é? E de como que surgiu o seu interesse em estudar, se aprofundar? 2020, todo mundo parado. Acabou tudo. Eu sou assim. Eu resumo logo. Resumou, né? 2020, parou tudo. Todo mundo parou a vida de todo mundo. Eu falei assim, vou estudar. Vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu encontrei a terapia sistêmica. E assim, eu posso dizer que a terapia sistêmica me ajudou muito no processo que eu tô hoje. Qual a diferença da terapia sistêmica pra terapia normal que a gente conhece? A terapia sistêmica, ela move com o sistema da família. Ah, sistêmica de sistema. Então, assim, se você tem um... Por exemplo, eu tava com uma senhora lá nos Estados Unidos e ela disse assim, o meu filho, ele tem autismo. E eu não sei, porque é genético. Quando a mãe dele ainda estava no ventre da mãe dela, a mãe... Alguma coisa da genética já veio. Autismo. Só que ela não desenvolveu porque ela não teve nenhum acidente de percurso. E aí o que aconteceu com ela? Eu falei assim, o que aconteceu com você quando você estava grávida? Eu vim para... Eu vim pelo México dentro de um container. Não tinha nada. Eu vim me batendo dentro de um container. Morrendo de medo. Sem o meu marido. Porque ele estava em outro lado que eu não sabia. Com o meu outro filho. E eu desesperada pensando, eu vou morrer aqui nesse lugar. Não tinha como respirar. Não tinha como você falar. Você tinha que ficar em silêncio. E aquela loucura, tudo escuro. Então, o que aconteceu? O sistema dela. Já tinha aquela genética. E ela desenvolver. O filho dela desenvolveu o autismo tão alto. Que ele não... O autismo dele é daquele que ele não aguenta. Porque tem crianças que conseguem conviver com o barulho. Tem crianças que não conseguem conviver com o barulho. Tem o que é falante, o não falante. Tem o... Isso. Ele não fala. Mas ele, assim... Se você ver um... Ele ouvir um sonho... Ai! Ele é desse... Ele é hipersensível com isso. É hipersensibilidade. Por quê? Olha o que a mãe dele passou. Então, esse é o sistema. Então, ela já veio de um sistema. Alguma coisa no sistema da família dela já tinha o desenvolvimento do autismo. Só que aí os acidentes de percursos não aconteceram. Mas, como ela teve um acidente muito grande de percurso com o bebê ainda no ventre, acionou o autismo na criança. E você, como terapeuta, ajuda a descobrir esses problemas no sistema? De alguma forma, a gente... O que a gente faz? O que eu faço? Eu procuro fazer com que a pessoa perceba que existe um sistema familiar. Ok? E que, se você olhar, é assim... A mãe foi. A avó foi. A tia foi. O filho foi. E aí vem o... É desse jeito. Eu vou resumir pra você agora. Minha mãe me batia muito. Mas muitíssimo. A gente já conversou sobre isso. E eu, sim, eu sou totalmente tranquila com relação a isso. Eu conversei isso com ela depois que eu fiz a terapia sistêmica. Mas eu era levada, óbvio, né? Claro. Não era nenhuma santa, né? Mas a minha mãe me batia muito. E aí eu falei... E aí eu desenvolvi nos meus filhos. É que eu pensei assim... Eu vou ensinar eles. Eu vou dar carinho, eu vou dar mão. Mas eu vou fazer igual a minha mãe fazia comigo. Porque minha mãe era assim. O que tinha na frente? Voava! É... Chinelo voador, madeira voadora, cinto voador, tudo. E aí eu comecei a desenvolver agressividade com os meus filhos. Por quê? Porque faz parte do meu sistema. Foi do jeito que eu aprendi. Quando eu perguntei pra minha mãe... Falei... Mãe, como era a mãe da senhora? Ela falou assim... Elaine, eu já era adolescente. A minha mãe pegava três homens e pedia assim... Traz ela aqui. Eles seguravam a minha mãe pra ela bater nela. E eu pensei... Se a minha avó segurava a minha mãe pra ela bater nela... E minha mãe me batia do jeito que ela batia... Imagina o que a minha bisavó não fazia com a minha avó. Ou seja, você... Tava repetindo aquele ciclo. Eu tava repetindo o sistema familiar. Só que quando eu conversei com a minha mãe, eu falei... Eu vou quebrar o sistema. Eu vou quebrar esse sistema agora. E aí eu parei de dizer assim... Eu não vou bater... Eu vou bater, eu vou fazer... Com eles igual a minha mãe fazia comigo. Eu falei... Não. Isso aqui vai acabar. Eu corrijo. Eu falo. Eu ponho de castigo. Eu... 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 Faço o que tem que ser feito. Grito, óbvio. Que não tem jeito. É o mínimo. Ah, é. Algumas mães vão dizer... Não pode agratar as doutoras. I'm sorry. Mas eu... Eu... Mudei o meu comportamento com eles. Porque eu entendi. A minha mãe ofereceu pra mim o que tinha sido oferecido pra ela. Minha avó ofereceu pra minha mãe o que tinha sido oferecido pra ela. Eu tava oferecendo pros meus filhos o que tinham oferecido pra mim. Mas hoje eu tenho conhecimento de que é um oferecimento ruim. E que a gente dá o que a gente tem, né? E eu falei... Não. Eu vou quebrar esse sistema. Então a gente tenta, de alguma forma, mostrar pras pessoas que tem um sistema familiar, mas que ele pode ser quebrado. Que você pode ter vários traumas. O trauma que um sofreu, que o outro sofreu, que o outro sofreu. Geralmente, falando em abuso sexual, normalmente, a criança que é abusada, o pai foi ou a mãe foi. Ou a avó foi. Se buscar lá no fundo, existe. É do sistema. Mas a gente consegue, de alguma forma, trazer a luz pra trazer leveza pra esse momento. Não pra... Ah, mas vou esquecer pra sempre? Não. Mas vai conseguir levar a vida de uma maneira mais leve. E conseguir se encontrar dentro do novo. Entendeu? Dentro do novo. Muito interessante. Gente. O tempo passa. Sério, eu juro que eu não senti. Porque, assim, tá tão bom o papo. E antes da gente finalizar, a gente quer fazer um bate... Ih, medo. Gente, é ping-pong. O que é que é bater? Não, viajante. Não, é que fala disso. Não, mas é só pra encerrar. É... Só uma palavra. Ih, Jesus, me guarda. E eu adoro começar com essa. Seu personagem favorito da Bíblia, sem ser Jesus. Ruth. Que rápido. Um versículo favorito. Marcos 10, 27. Jesus olhando para eles disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Seu lugar favorito dos Estados Unidos? Minha casa. É... Quem você quer perto de você? Meus filhos, meu esposo, meus pais, minha irmã... Quem vai ser que é longe? Aí, aí... Deixa em off. Você me coloca numa situação muito difícil, entendeu? Eu quero longe pessoas que... Que não combinam com o novo, de Deus para a minha vida. Sua comida brasileira favorita? Que você sente muita falta nos Estados Unidos. Feijão? Feijoada. Eu faço lá. Ah, eu cacei o negócio. Eu cacei lá. Falei, não, tem que arrumar a minha comida até lá. Um sonho que você gostaria de realizar? Um centro de recuperação? Não. Um centro de... Eu esqueci o nome. É um centro infantil para cuidar de crianças. Certo. Eu tenho um desejo de fazer isso. E isso faz parte do meu sistema familiar. Por causa do meu irmão. Então, eu não quero... Antigamente, eu pensava assim. Eu quero ter um centro de recuperação para adulto. E hoje eu penso diferente. Não. Dá para mudar, então. Se a gente conseguir mexer com as crianças, a gente consegue fazer com que eles se tornem adultos diferentes. Ai, gente. Acabou? Acabou. Com medo. Com medo. É, um medo. Medo. O meu maior medo é sair fora do propósito de Deus. É perder a direção. É me perder em mim. Eu tenho muito medo de confiar demais em mim a ponto de abandonar Deus e me esquecer da promessa dEle e não cumprir o meu chamado. Gente, eu acho que esse... Eu posso arriscar dizer, eu vou me comprometer. Eu acho que foi a minha entrevista favorita, de verdade. E eu vou sair daqui de verdade, sendo 100% sincera. Assim, com a minha fé renovada, Elaine. Amém. Sério. Eu não sei se esse podcast, quem vai alcançar, mas assim, a mim... Amém. Foi muito importante. Já foi eu. Já foi eu. Sério. E por favor, compartilha esse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo. Foi emocionante, foi lindo. Testemunhos lindos. E são histórias que podem fortalecer a vida de alguém. Então, assim, compartilha esse vídeo, né? Pro nosso trabalho chegar a mais pessoas. Mil vezes. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Foi incrível. Eu que agradeço. Muito, muito, muito. Foi um momento muito bom pra mim também. Existem coisas que a gente precisa falar. Sabe? E é uma oração que eu fiz a Deus. Foi uma oração meio ousada. Eu disse, Deus, que a minha vida seja usada como exemplo pras outras pessoas. Amém. Amém nada, menina. Amém. Amém nada. Porque aí eu tenho que passar por um monte de coisa pra dizer assim, ó, eu passei, você também pode passar. Isso é muito difícil. Mas é tudo pra honrar. Glória do Senhor. Mas eu tô aqui. Eu tô viva. Tá viva. O Senhor continua me ajudando. Continua com controle. E eu tô por aqui. Se o Senhor quiser me deixar no Brasil, tamo junto. Se o Senhor quiser que eu continue nos Estados Unidos, tamo junto também. Eu só quero fazer a tua vontade. A gente tava querendo há tanto tempo, né? Mas eu acho que esse foi o momento. Esse é o momento. Foi propício. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. E até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.